E eu, desculpa, eu me acho muito inteligente E eu sei quando a pessoa sabe o que tá falando E você realmente sabe, por isso que eu tô aqui fazendo pergunta E quando a pessoa, por exemplo A pessoa quer ser simples Ou a pessoa confunde Sabe, você é uma pessoa que Ela até gostaria de ser mais Do que ela é Mas ela quer mostrar que ela é simples Ela acaba sendo, falando mesmo Desleixada? A palavra seria essa? Não, não desleixada Mas, por exemplo, a pessoa até se veste bem Mas quando vai falar sobre ela Ela não fala com Propriedade Ela fala mais, ela fala abaixo do que ela é Esse é campo emocional Isso é outra coisa É, olha só, eu tenho amigos, amigas Pessoas incríveis que trabalham nessa área E a gente troca uma ideia E elas sempre falam, Erika Nem sempre vai ter como você trabalhar a sua imagem Se no seu emocional você não acredita Se existe uma crença de que você não merece Que você não é aquilo Sabe aquela pessoa que você fala Nossa, eu vejo tanto potencial em você Por que você não vê potencial? Por que você não enxerga que você é incrível? E você tá lá, ah, eu sou isso, ah, eu sou aquilo Você não tem ideia de quem você é Então você precisa de ajuda Você precisa conversar com um profissional É questão de identidade E qual profissional? Psicólogo? É, eu sempre indico, né? Psicólogo, quem quer, enfim Fazer um acompanhamento, tem um coach também, né? Então tem que procurar alguém que caminhe com você Porque também não importa, olha só Imagina eu pegar uma pessoa Que vem cheia de problema Na vida dela Todo mundo tem problema Digo isso também Isso não é especial Todo mundo tem problema Ela chega pra mim e diz Olha só Tô cheia de problema Mas eu preciso mudar a minha imagem Porque eu preciso agora Chegar não sei aonde Eu, ah, uma mulher que acabou de divorciar Aconteceu uma coisa horrorosa Vai ficar bonita, entendeu? Atenção mulheres Vocês esperam se divorciar Pra ficar toda gostosa E bonita também É palhaçada Aí eu vou Não, eu vou falar É verdade Você não pode ser bonita Só porque você é solteira Ou só porque você divorciou Seja bonita como um todo Os homens também Sempre Ó, isso pra uma mulher e criança Criança também Ensina sua filha e seu filho Acordar e se arrumar pra viver o dia Porque um dia ele vai ser um adulto agradecido Não ficar de pijama o dia inteiro Não, não Eu sempre falo pras minhas amigas Eu não tenho roupa de casa O que é uma roupa de casa? Eu não tenho roupa de casa E vai ter gente que vai me criticar Mas that's ok Roupa de ficar em casa é roupa de igreja Não O que é uma roupa de ficar em casa? Roupa do vereador Camisa do vereador vira pijama Aquela camisa furada Uma roupa de ficar em casa Principalmente aqui nos Estados Unidos É aquele pijama Naquele dia que você tá em família Assistindo um filme ali Isso é uma roupa de ficar em casa Mas o que é uma roupa de ficar em casa todos os dias? Você não tá cuidando de você Então você acorda Ai, mas eu tenho filhos Eu também tenho E meus filhos acordam cedo Eu acordo antes deles Bem antes E maquiagem? Maquiagem Eu acordo Eu tomo meu banho Eu faço meu cabelo Eu faço minha make-up Não precisa ser algo red carpet Uma coisa Super Não Eu vou lá Eu vou camuflar o que eu não gosto Eu vou realçar o que eu tenho de melhor Eu vou colocar a minha camisa A minha calça Vou me arrumar pra viver o meu dia Pôr as minhas joias Sem minhas joias Seja o que você tiver Faz o seu melhor Não existe A roupa pro momento especial Todos os dias É um dia especial Você acordou É um novo dia Alguém não acordou naquele dia Você acordou Então se vista Como gratidão Por ter mais um dia pra viver Entende? Eu entendo É Imagina Você tem lá uma causa Que você tá esperando uma ocasião especial A ocasião especial é hoje A não ser que seja um vestido Que eu comprei pra ir em um evento final do ano Né? Tipo É específico Mas Por que eu deveria guardar uma roupa Pra uma ocasião especial? Porque a ocasião especial é hoje O hoje pode acontecer Imagina que você pode entrar no supermercado E alguém vai estar ao seu lado E vai olhar pra você e vai dizer Nossa Uau Você pode inspirar as pessoas E a pessoa vai dizer Me dá seu contato Imagina que aquela pessoa É exatamente quem você esperou a sua vida inteira Pra negócio, pra casamento, pra seja lá o que for Então você perdeu a oportunidade Porque você não foi visto Você acha que a preguiça Às vezes as pessoas falam Ah, mas dá uma preguiça Tá Ai, não Prioridades São prioridades Qual a sua prioridade? A minha prioridade é sempre estar bem comigo mesma Porque se eu não estiver bem pra mim Eu não sou bem pra meu marido Pra os meus filhos Pra ninguém E sabe uma coisa que eu acho bem bonita Eu vou sempre pro Brasil Passear ou trabalhar Uhum E uma coisa que eu amo nas brasileiras Eu vou passando de carro Vejo no ponto de ônibus Seis horas da manhã Maravilhosas As meninas bonitinhas Cabelo esticadinho, molhado Cabelo molhadinho Maravilhosas Mulher brasileira É uma coisa espetacular Pode estar o que for Elas estão arrumadinhas Pra ir trabalhar Lindas Lindas Dentro do possível Uhum Por que é que essas mulheres São tão lindas? Olha, eu vou falar por mim, tá? Essas mulheres que estão ao meu redor São mulheres que lá no Brasil Sempre estavam arrumadas E chega que Acabou tudo? Só tem pijama? Então Aí elas falam Então Ótimo você falar Eu conheço várias brasileiras Que conversam muito comigo É falar Mas aqui ninguém liga Lá eles ligam Aqui a gente pode ir no mercado De qualquer jeito Então você tem que se vestir primeiro Pra você Depois pro outro Porque daí o outro também E aí? Tem que vestir pra mim Não interessa Se eu vou trabalhar Sentada na mesa De jantar de casa Eu vou estar arrumada Porque eu quero estar bem pra mim Eu quero me ver bem Ah, mas eu me vejo bem assim De qualquer jeito Vou dar um exemplo Que elas falam Ah, mas eu tô ótima Você não tá Você faz de conta que tá Olha só Imagina que você acorda um dia E aquele dia foi difícil Aconteceram várias coisas No dia anterior Você já não acordou bem Aí você vai lá E põe a roupa rasgada Você vai Vai melhorar alguma coisa? Não, vai piorar Porque você vai passar E dizer Nossa Hoje eu tô mal, hein? Ainda passa assim a mão no cabelo Ó Ó É, eu tô mesmo Ainda fala uma palavra horrorosa Ainda fala uma palavra De desânimo Fala uma palavra Que vai destruir algo sobre você É Então imagina que eu acordo Foi um dia ruim lá atrás? Foi Mas eu acordo e digo Você não sabe de uma coisa? Eu vou me arrumar hoje Bota a roupa Faço a maquiagem Aí vem o marido Chega do trabalho e diz Nossa, você tá linda hoje Ó o elogio Vai se sentir melhor Seu filho vai entrar e dizer Mãe, você tá tão bonita Onde a senhora vai, mãe? Desse jeito Uau Onde é que a senhora vai? Uhum Aí você, não Arrumei pra mim Aí, entendeu? Já vai se sentir Nossa